Fala aí galera, beleza? LFernando Game pra mais gameplay, galera, trazendo hoje o mesmo mapa que a gente jogou, o último gameplay de BF1, só que como dominação, e hoje eu tô com a minha favorita M1907, vamos roxar aqui todo mundo, e é isso aí. Compartilha nas redes sociais, deixa aquele like, aquele favorito, comenta aí se você assistiu esse vídeo, fala qualquer coisa aí, Fernando, tô vivo, tô aqui, tal, sou eu, deixei o like, qualquer coisa, pra ajudar na divulgação do vídeo, o canal é muito importante, é da hora, vamos salvar o mano aqui, ó lá, ô, ô, chupa filha da puta, peraí que acho que vai vir gente ali pra matar nós, não, vem, vem cuzão, Isso, peraí que eu vou te salvar, pô, era eu, pô, e é isso aí, no coco, não dá pra te salvar não, filho, peraí, agora eu tô, agora eu tô no jogo, galera, tomar a Charlie aqui, que é nóis, ficar aqui agachadinho, então vamos, ô, caralho, Puta que pariu, peraí, mata só no hippie Aê, trouxa, idiota, mais um, mais um, nós levou, tirar essa máscara aqui, senão ela não consegue mirar Não deu, filhão, foi mal aí, Charlie é nossa, ali, ô, não, 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 não Caralho Pera aí que eu vou te salvar, filho Aê Mais um caralho É eu, porra Ela e Fernanda aqui, filho, hoje Tem gente aqui perto, hein Chupa, viado Viado, véi Ah, não deu Levamos quanto, galera Vamos ver, vamos ver Que eu nem contei 6 barra 0 No mínimo aí 100 likes nesse vídeo Vai A navegação do vídeo do canal, galera É muito importante A sua participação no comentário também, tá Não é só o like, não Só pra saber quem tá jogando com a gente Ah lá, lá em cima Não Sabia que ia morrer Vamos Mano, ó É aquilo Quando a gente tá jogando com a arma que gosta Você joga bem Quando não tá jogando Não tem jeito, galera O bagulho fica difícil mesmo Vamos lá pra Charlie Bora lá Bora lá Vamos em volta do mapa aqui Jogo bom Jogo delícia Um ali já Ai, viado Ah, mentira, cara Mentira Que vacilo meu Deitou no chão, né Ó, cuzão Vamos nascer na Charlie lá Que eu quero pegar ele Ó, ó o camper Ó o camper Não Quero já descer assim, ó Vamos que vamos Cadê ele? Já mataram, né? Ó, tem gente vindo estourando aqui, ó Oh, caralho É isso aí, galera Vamos que vamos Não vamos desistir, não Nós é Brasil Bravo Descer pra bravo aqui, ó Eita, porra Vamos invadir aqui Morre, cuzão Morre, viado Véio Ó lá, ó lá Tão atirando Ali, ó Nossa, caralho Que porra Não vai dar, não Pra os caras virem salvar, não Tem muito cara aqui na bravo Vamos lá pra bravo Vamos descer Vamos, porra Vamos chegar junto Chegar junto Não sei de onde que tá vindo o tiro Aqui, ó Caralho Nossa senhora Que tiro na orelha Eu tomei, eu acho Tá em cima da casa ali, né Ele, né É foda Sair no meio do 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 tiroteio Assim, ó Nossa, véi Peraí Deixa eu te salvar Ah, não Não esperou Não esperou, caralho Peguei esse kit médico Ali, ó Lá vai granada Cuidado Aê, trouxa Aê, trouxa Salva aqui, ó Pera Eu vou te salvar Calma Vou salvar todo mundo Médico é pra isso Médico é pra isso Bravo é nosso Vamos por aqui Pra pegar Charlie Caralho, mano Tá vindo tiro, hein Deve ser sniper Tem granoto Cabou o granoto Salva o pai aqui Vamos pra Charlie Partidinha boa, hein Que delícia Ai, noob Nubão do caralho Vamos salvar Vamos se salvar Primeiro Ai Vou morrer Ai Morri, galera Peraí É isso aí Vamos que vamos Estamos com a vantagem Mas estamos ganhando Estão matando tudo hoje Tá bom pra caralho Vamos pra alfa Vamos pra alfa Opa Tô vendo nada Vamos invadir aqui Quebra tudo, ó Machadinha é da hora, mano Picareta Ali, ó Morre, cuzão Oh Mais um ali Ó Mais um Vamos pegar mais um aqui Aqui, ó Tô boquinho nessa porra Hoje eu joguei bem Hoje eu tô jogando bem Caralho Inimigo bom É inimigo morto Chegamos na alfa Gosto de rodar o mapa todo Não tem essa, não É nóis Vamos ganhar agora Vitória Épica, hein Show Bravo Desce pra bravo Ali, ó Ah Ali Deixa eu pegar Essa fumacinha Que sai do Que sai da 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 arma É ruim pra caramba Galera Vixe Maria Ui Ai, carai Vai vir aqui Vamos passar pra cá agora Tem gente aí, véi Opa E aí, rapaziada Vai trocar comigo? Ai Não 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 acredito Nossa Não morreu, véi Ai Sabia Também Tão me rushando ali, véi Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo pra vocês Tá De coração São mesmo Estamos quase ganhando aqui Da hora Cuidado Lá vai Granada Ah, filha da puta Aê, morreu Morreu todo mundo Só quatro balas no pente Bravo é nossa Tem um ali pra salvar Peraí Ai Ô, 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 ô Vacilei É, muito da hora Show de bola Quase já teve que não trazer uma partidinha Mais ou menos, hein E é isso aí Somos o Gigante de novo Só que Domination Perdemos o Objetivo Bravo Bravo, eles vão vir pra Charlie Andar bem ligado aqui Mas se vir em 500 caras Não fodeu Vamos descer pra Bravo A gente pega eles por aqui, ó Eles estão tudo ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá Ó, ó Ó Aê Vamos aqui Ai, caralho Não, 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 não Não vai acertar Ah, não acredito que ele acertou Ah, não acredito, cara Eles estão tudo camperando lá, ó Aqui, ó Ai, filha da puta Ai, caralho Que delícia Salva aqui também Melhor Magic, hein Se marcar nós Acabou minha granota Uma Uma hell Uma hell Olha aqui nesses puto Não, 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 não Ia morrer, hein, filho E é isso aí, galera Muito bom 21 barra 9 Foi o melhor que a gente foi Foi da equipe aqui Que a gente matou, ó 21 O cara fez 23 barra 13 A gente fez 21 barra 9 Então é isso aí Beleza Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu, falou Fua Joguei bem, hein Aê Até que enfim Abraço Tchau 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 Obrigado.